Desde o dia 15 de abril foi iniciada a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Teixeira de Freitas, cerca de 25 postos de saúde estão disponíveis para atender idosos, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes e até mulheres no período de 45 dias após o parto que integram o grupo prioritário. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta de imunização contra a gripe em Teixeira de Freitas é equivalente a mais de 20 mil pessoas. Porém, nem 50% do público-alvo da campanha tem comparecido aos postos de saúde dos bairros. No posto do bairro Tancredo 2, a procura pela vacina está abaixo do esperado. Para alcançar a meta de imunização, os profissionais da área da saúde fazem visita a domicílio. Hoje a gente vai vacinar todos os acamados e no período da tarde a população que não veio no dia D vacinar. Até hoje a unidade vacinou 150 pessoas na faixa etária que está estabelecida na campanha e tentamos alcançar até o dia 26 a meta do município. E qual seria daqui do bairro? Do bairro, 600 pessoas vacinadas. A vacina é importante para reduzir o risco de casos graves e de interação da gripe. E só não é indicada a pessoas que têm alergia a proteína do ovo. O preconceito à vacina deve ser combatido. A vacina não tem efeitos graves, a não ser em pessoas que tenham alergia, mas isso é uma minoria. E o benefício dela é bem maior. Porque qual é o objetivo dela? É que uma simples gripe venha se tornar uma doença respiratória grave e possa levar até a óbito. E isso principalmente nos idosos. Quem toma a dose da vacina garante os benefícios, como é o caso de Dona Neuza e o genro Adelino. Toda a vida que eu tomo eu me sinto bem. Me sinto bem. De 2002 para cá sempre eu tenho tomado, sinto bem, graças a Deus. E a gripe está bem distante do senhor? Bem distante, graças a Deus.